Item de número 15, processo 48.500.0046.11.2016-98 Resultado da audiência pública número 76 de 2016, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprovação do orçamento do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ANS, para o ciclo de janeiro a dezembro de 2017. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos O Operador Nacional do Sistema, ANS, é pessoa jurídica de direito privado, sob forma de associação civil sem fim lucrativo, instituído pela Lei nº 9.648.98, regulamentada pelo Decreto nº 5.081.2004, cujo artigo 1º atribui a ANEL a sua fiscalização e regulação. A senha de competência da agência é a aprovação do orçamento anual do ONS, conforme dispõe a Resolução 373.99 e o Estatuto do ONS, aprovado pela Resolução Autorizativa 328.2004. Por meio da carta ONS 021-500-2016, de 27 de novembro de setembro de 2016, o ONS submeteu à aprovação a proposta orçamentária referente ao ciclo de janeiro a dezembro de 2017. Em 24 de outubro de 2016, o processo foi indistinguído e em 22 de 11 de 2016, a diretoria aprovou a abertura da audiência pública, a audiência pública 076-2016, para a disponibilização da proposta visando receber contribuições da sociedade para o seu aprimoramento. Por meio da carta ONS 1575-100-2016, o ONS informou que foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho sobre a instauração de enquete civil, o de número 5040.2015.01.00-9, O qual tem por objeto o contrato de terceirização e fornecimento de mão de obra celebrada entre o operador e a empresa personal e consultoria e treinamento limitada, em razão do qual faz necessária a substituição de pessoal terceirizado por pessoal próprio. A SFF demandou a manifestação das demais unidades organizacionais acerca do Programa de Performance Organizacional do ONS. E em 23 de novembro de 2016, realizou-se a reunião entre os representantes do ONS e da ANEL, tendo por objeto o Programa de Performance Operacional. Por meio do memorando 599-2016, a SFF solicitou a manifestação da SRT acerca do plano de ação constante da proposta orçamentária de 2017. Em resposta, a SRT emitiu o memorando 155 de 13 de dezembro de 2016. Por meio do ofício 646-2016, a SFF, em 8 de dezembro de 2016, solicitou informações e documentos adicionais acerca da proposta orçamentária do ONS para o ciclo de 2017. Mediante a nota técnica 237-2016, de 15 de dezembro de 2016, a SFF apresentou análise das contribuições da audiência pública e as recomendações para aprovação do orçamento de 2017. É o relatório. Procuradoria. O processo de procuradoria foi instar a se manifestar sobre a legalidade dos pagamentos dos adicionais de periculosidade e de penosidade aos funcionários do ONS. Com relação ao pagamento do adicional de penosidade, a procuradoria não enxergou nenhum óbvio jurídico ao seu pagamento. Todavia, com relação ao pagamento do adicional de periculosidade, que exige uma efetiva exposição permanente e intermitente do empregado ao risco, acentuado da energia elétrica, a procuradoria entendeu que esse pagamento depende de uma perícia a cargo do Ministério do Trabalho. Então, enquanto não for feita essa perícia, esses pagamentos não devem ser feitos pelo ONS. A proposta orçamentária do ONS para o exercício de 2017, submetida à audiência pública 076, totalizou um montante de R$ 649 milhões, sendo R$ 605 milhões referente ao orçamento dos índices operacionais e R$ 37,5 milhões do plano de ação e R$ 6,5 milhões relativo à aquisição e benfeitorias, conforme a tabela 1. Então, na tabela 1, nós temos os principais itens orçamentários, previstos para aplicação em janeiro a dezembro de 2017, usos e fontes. Isso representa de uso R$ 649 milhões e os principais usos são visitos operacionais, despesas operacionais, serviços da dívida, encargos sobre a receita e tributos, além do plano de ação e sinocom, sistema de TI, e além de aquisições de benfeitoria. Com relação às fontes, que correspondem ao valor de R$ 649 milhões também, nós temos encargo de uso e transmissão R$ 622 milhões, contribuições associadas R$ 18,7 milhões, projeto Meta Banco Mundial R$ 7 milhões e outra receita R$ 1,3 milhões. Com relação à contribuição da audiência pública, foram recebidas duas contribuições do Instituto de Engenharia do Paraná, e dos sindicatos urbanitários do Distrito Federal, as quais foram detalhadamente analisadas pela SFF na nota técnica 237, e resumidamente tratarei a seguir. A contribuição do Instituto de Engenharia do Paraná foi sobre a necessidade de se reavaliar o valor de mercado dos salários dos empregados do ONS para certificar se os mesmos continuam aderentes à prática corrente do país e foi acatada. Essa avaliação deverá contemplar análise comparativa não só da remuneração básica, como também de todas as formas de remuneração direta e indireta praticadas pelo operador, bem como o custo total por empregado em relação à função barra cargo desempenhada, incluindo-se aí todos os benefícios concedidos pelo operador. Ademais, essa necessidade de avaliação da remuneração aplica-se de forma correlata aos administradores, inclusive dos itens que compõem a remuneração indireta. Tal tema já foi endereçado no espaço 1972, de 26 de julho de 2016, tendo a diretoria acatada o pleito do ONS para que o estudo seja realizado até setembro de 2017 e seus efeitos ocorram no orçamento de 2018. Uma segunda contribuição do Instituto de Engenharia do Paraná foi sobre a necessidade de explicação do aumento da rubrica e a performance organizacional, cujo pagamento é efetuado no mês de fevereiro, tendo como base o valor da remuneração fixa do mês de dezembro do ano anterior. A performance operacional para 2017 teve um aumento real de 14,12%. A SFF considerou a contribuição pertinente e solicitou ao ONS as memórias de cálculo em planilhas referentes ao programa de performance operacional de 2016 e 2017. Entretanto, o ONS não encameou as informações de forma solicitada, o que impediu a análise detalhada das questões. Ainda assim, com informações oriundas da fiscalização da execução orçamentária do ciclo 2013-2014, a SFF encontrou evidências que a performance operacional estava sendo calculada, considerando, além do salário base, outros itens remuneratórios, tais como quinquênio, percebido pelos empregados, bem como adotando critérios diferenciados que provocam distorções quando dá mudança de função ou redução de carga horária, como redução proporcional do salário no ciclo orçamentário. E, nesse sentido, após aprofundamento das análises, a SFF considerou insuficientes as justificativas apresentadas pela ONS para o crescimento da performance operacional. Salientou a SFF que faz necessário corrigir as distorções observadas na execução orçamentária por meio da adoção de critérios uniformes do cálculo do APO, que seja de fácil aferição pelo operador e averiguação por parte da fiscalização. Como alternativa para o orçamento de 2017, a SFF propôs estabelecer como teto para o APO o valor de duas remunerações contratuais estabelecidas para o empregado no mês de dezembro do ciclo orçamentário anterior, acrescida apenas do adicional de tempo de serviço quando houver considerado o cargo barra função, exercício e cargo horário fixada para a competência de dezembro do exercício anterior, independentemente de cargo horário desempenhada e função exercida no decorrer do exercício anterior. Conforme as explicações apresentadas na nota técnica da SFF, tal proposição não implicará em alteração do orçamento proposto para 2017, visto que esses situarão em valores próximos ao proposto pelo ONS, ou seja, R$ 24,8 milhões, sendo este o limite global de pagamentos. Caso sejam ultrapassados os limites, o ONS deverá adequar individualmente o valor pago a cada empregado a título de PO. Em análise, concordo com a recomendação da superintendência, tendo em vista as fragilidades apontadas nas informações recebidas pela ANEL. A forma de cálculo proposto mitigará os riscos de sobreavaliação da execução orçamentária por parte do operador, bem como de mudança de critério de cálculo sem que esteja explicitada na proposta orçamentária. A terceira e última contribuição do IEP tratou sobre esclarecimento sobre as diferenças entre o item comunicação, no valor de R$ 10 milhões, inserido na rubrica serviço de terceiro, e o item telecomunicação, inserido na rubrica serviço de informática, no valor de R$ 44 milhões. A partir da abertura das rubricas questionadas, o SFFMD, que é a rubrica Comunicação, engloba as diversas formas de comunicação utilizadas pelo operador, desde correios até o link de comunicação de voz e dados. Já a rubrica Telecomunicação é composta por diversos serviços relacionados ao suporte, manutenção, instalação de hardware e software relativos aos equipamentos de informática e telecomunicação, bem como do sistema de supervisão e controle utilizado pelo operador. E, dessa forma, ficou esclarecido que se trata de custo distinto, sendo regulares os valores apresentados na proposta orçamentária. O Sindicato Urbanitário do Distrito Federal apresentou uma contribuição relativa à necessidade da definição objetiva de fontes e dotações de custeios e receita para o NS por meio de regulamentação legal, a partir da elaboração de lei ou decreto, de forma a proporcionar as condições para a garantia da qualidade da execução das atribuições e da política salarial de seus empregados. Com relação à definição de fontes de recurso para o NS, a elaboração da lei ou decreto excede as competências desta agência. Mas, sem prejuízo, entende-se relevante que o tema seja levado às autoridades competentes, uma vez que há a convicção de que a governança do NS, especialmente quanto à definição do seu orçamento, pode ser aprimorada. E quanto às questões salariais, conforme mencionei anteriormente, o tema será objeto de estudo para a verificação da aderência das remunerações atuais à prática corrente para o país. O item de proposta de custeio, para analisar as despesas propostas pela NS, a SFF aplicou a seguinte metodologia. A primeira, a comparação dos valores propostos do ciclo 2017, após a remodificação relativa à substituição de terceirizado por pessoal próprio, com os montantes aprovados pela Anel, no ciclo 2016. Segundo, uma comparação dos valores propostos para o ciclo 2017 com a expectativa de realização no exercício 2017. Como o atual ciclo ainda não terminou, esses valores são compostos por montantes de oito meses já executados, ou seja, de janeiro a agosto, na data de apresentação da proposta de 3 quartos previsto para setembro a dezembro. E terceiro, comparativo dos valores do ciclo 2016 e ciclo 2017, sem correção pela inflação para efeitos de comparação com a expectativa de inflação para 2017. E quarto, para efeito de comparação, foi adotado a expectativa de inflação pelo IPCA para 2017. Em sua nota técnica, a SFF detalha as análises sobre os valores propostos e a forma de atualização. No presente voto, darei foco somente nas questões controversas entre os pedidos do INS e a recomendação da área. Primeiro, os custos com o pessoal representam 60% do despenho com custeio. Tinha originalmente um orçamento anual de R$ 359 milhões, o que corresponde a um crescimento nominal de 6,9%, comparando-se com o orçamento aprovado para 2016. Contudo, por meio da carta do INS 1575, barra 100, barra 2016, o INS informou que foi notificado pelo Ministério Público do Trabalho sobre a instauração de um inquérito civil, o 5040.2015.01.009, dígito 9, o qual tem por objeto o contrato de terceirização e fornecimento de mão de obra celebrado entre o operador e a empresa personal e consultoria e treinamento limitada. E segundo o operador, em razão desse inquérito civil, fez-se necessário admitir em seu quadro próprio parte dos 14 empregados dos prestadores de serviço, oriundo desse contrato de prestação de serviço, com aditamento do contrato firmado com o prestador de serviço para reduzir o seu escopo, exclusivamente da prestação de serviço de apoio técnico, administrativo e de mão de obra temporária, nos moldes da Lei nº 6.019, barra 1974. Ademais, prosseguem a diretoria da ANS, optou por dar o mesmo tratamento a um dos contratos existentes na área de TI, que no caso aí corresponde a 7 empregados, tendo em vista a sua semelhança ao contrato questionado pelo Ministério Público do Trabalho. A ANS relata que, visando mitigar os impactos da contratação adicional de 21 empregados, foram efetuados de ligamento do quadro próprio de pessoal em 2016 e foram programados de ligamento para o início de 2017. Destaca ainda que essa movimentação do pessoal já foi aprovada pelo seu Conselho de Administração. A tabela 2 sintetiza as movimentações pretenidas pela ANS, resultantes da substituição de terceirizados por pessoal próprio. Então, nós temos na tabela os itens de pessoal próprio, serviços terceirizados, serviços de terceiros, a descrição da redução de custo, de aumento de custo e o valor orçado, barra previsto. O fundamental é que a estimativa de desvio do orçamento de custo para 2017 foi valor de menos de 1,6 milhões. Assim, a movimentação pretendida apresenta um desvio negativo no custeio previsto no orçamento de 2017 de 1,6 milhões. Por outro lado, a STF, em sua análise, propõe a redução desse valor no orçamento a ser aprovado. No entanto, a ANS apresentou pedido para que não fosse considerada a redução indicada na proposta orçamentária, indicando que os custos adicionais resultantes da movimentação de pessoal serão objeto de requerimento específico por parte do operador para execução de atividades relacionadas à previsão de carga e planejamento de operação do sistema isolado recentemente atribuídas ao operador, mediante a Lei nº 13.360, 17 de novembro de 2011. Tendo em vista a justificativa apresentada pelo ANS e o fato de que haverá fiscalização sobre a destinação desse recurso, não vejo óbvio sem acatar o pleito do ANS e manter os valores indicados na proposta orçamentária original. Com relação ao pagamento de adicional periclosar e penosidade, trata-se de questão cuja discussão se iniciou na época da análise da proposta orçamentária para o ciclo 2016, em que a ANEL relatou dificuldades para averiguar a adequação dos pagamentos referentes aos benefícios. E como resultado dessa discussão, foi instalado o processo 48.55696-2015, dígito 41, para fiscalização específica do tema. No referido processo, a SF realizou diversas interações com a ANS e com o auxílio da Procuradoria Federal junto ao ANEL concluído pela possibilidade jurídica e formal do pagamento do adicional de periclosidade. Por outro lado, com relação ao adicional de periclosidade, a SFF recomendou a suspensão do pagamento deste adicional aos ocupantes do cargo do operador do sistema das salas de controle e ou barra demais funcionários que trabalham em regime de turde de escala de repasamento até que seja feita a realização da perícia técnica pelo Ministério Público do Trabalho em todos os centros de operação da ANS, nos termos do artigo 195 da Consolidação da Lei de Trabalho, a fim de aferir se os beneficiados estão efetivamente expostos de forma permanente ou intermitente ao risco acentuado decorrente da energia elétrica. O detalhamento da análise da SFF sobre o assunto consta na nota técnica 212 de 30 de novembro de 2016. Embora o processo específico aberto para análise da questão ainda não tenha sido objeto de decisão pela ANEL, a SFF considerou as conclusões que chegou para glosar do orçamento de 2017 as parcelas de custos previstas para o pagamento de periclosidade, o que reduziria o orçamento de 2017 em 12,7 milhões. Como contraponto, o ANS informou que o pagamento da periclosidade é uma liberalidade do ANS adotado quando na Constituição do ANS em razão de dúvidas quanto à obrigatoriedade do pagamento, bem como para a captação de profissionais. Segundo o operador, a suspensão imediata do pagamento antes de maior aprofundamento nas questões, traz riscos trabalhistas diante da prática habitual do pagamento da referida da rubrica. Por esse motivo, o ANS solicita que o assunto seja tratado de forma específica junto ao ANEL e não tenha impacto orçamentário antes de uma melhor avaliação de todos os impactos financeiros e jurídicos desta decisão. Em análise do tema, compreendo as preocupações da SFF em estimular que o ANS regularize junto ao Ministério do Trabalho a situação dos pagamentos de benefícios a seus empregados, uma vez que o custo incluído no orçamento acaba repassado para as tarifas de uso do sistema de transmissão. Ao mesmo tempo em que menciona supostos impactos financeiros e jurídicos de suspensão dos pagamentos, o ANS não apresenta a proposta de continuar honrando tais pagamentos com recurso próprio, oriundo da contribuição associativa. Tampouco sinaliza esforço no sentido de viabilizar a necessária perícia técnica do Ministério do Trabalho, que esclareceria de vez essa questão. Portanto, caso a situação identificada há mais de um ano não se altere, é relevante que a ANEL determine, sim, a suspensão do referido pagamento até que a solução da questão pelo ANS. Contudo, tal decisão deve ser tomada pela diretoria no processo específico, aberto para tal análise, o qual teve sua instrução recentemente terminada e ainda não foi submetida à apreciação desse colegiado. Antecipar uma redução orçamentária sem a decisão sobre o mérito do assunto traria fragilidade indesejável para o processo do orçamento. Assim, manifeste pela manutenção da proposta orçamentária para o 2017 sem a redução relativa à suspensão do pagamento de adicional de periculosagem proposta pela SFE, sem deixar de reafirmar a intenção de que a questão se resolva o mais rapidamente possível, num processo específico instituído para este fim. Com relação sobre o pagamento aos administradores, a proposta orçamentária contempla a remuneração de cinco diretores do ANS e dos conselheiros, prevendo um crescimento nominal de 10,9% em relação ao orçamento aprovado em 2016. Analisando a proposta, a SFF não verificou justificativa para esse crescimento, tendo solicitado à ANS a abertura mensal dos valores que acompanham a remuneração dos administradores, discriminando honorários e respectivos encargos sociais, bem como outros adicionais ou pagamentos de qualquer natureza. Contudo, de forma semelhante aos problemas verificados na fiscalização em curso da prestação de contas do ciclo 2013-2014, a SFF relatou que o ANS não tem disponibilizados as informações solicitadas. E nestas condições, a SFF recomendou que seja custeado pelas tarifas somente o montante aprovado para o orçamento 2016, atualizado pela expectativa de IPCA, o que implica no reajuste de 4,8%, com o que eu concordo. Sem prejuízo, será aprovado o montante proposto pelo ANS na rubrica Administradores no Orçamento de 2017, sob condição de que seja submetida à aprovação pela Assembleia Geral do ANS, a ampliação da contribuição dos associados, de R$ 18,7 milhões para R$ 19 milhões, com vistas a cobrir o aumento da remuneração dos administradores e conselheiros fiscais em montante superior à expectativa de inflação. E com relação ao plano de ação, na definição deste, ele é composto de programas e projetos. O programa constitui o nível superior de organização das suas ações, ou seja, são os meios com os quais pretende alcançar seus objetivos estratégicos, enquanto que os projetos são compreendidos como conjunto articulado de ações relacionadas a um determinado programa. Segundo o operador, o plano de ação proposto foi elaborado de forma a atender adequadamente às orientações estratégicas e às definições corporativas estabelecida pela sua diretoria e está totalmente integrada ao orçamento, possibilitando a avaliação mais precisa quanto à eficiência e efetividade do uso dos recursos. O orçamento em curso 2016 é composto de 21 projetos, quais 8 serão concluídos até o fim de exercícios e 13 continuarão a ser executados no ciclo 2017. Para o próximo ciclo, o operador pretende iniciar nove novos projetos, sendo a carteira de projeto do plano de ação composta total de 22 projetos para o ciclo 2017. O orçamento do plano de ação para o próximo ciclo está estimado em 37,5 milhões, o que representa um crescimento nominal de 8,2% e real de 3,44%, considerando-se a expectativa de inflação para 2017. Desse orçamento total do plano de ação, 8,9 milhões, refere-se a custeio e 28,5 milhões a investimentos. A análise da pertinência dos programas de projeto foi realizada pela superintendência da ANEL, responsável pelos respectivos temas que se manifestaram por meio de memorandos juntados ao processo. Com os devidos esclarecimentos e adequações promovidas pela ANEL, as áreas remitiram parecer positivo ao plano de ação proposto. Adicionalmente, a ANEL apresentou pedido referente à possibilidade de remanejamento entre projetos e o plano de ação. Por ocasião da aprovação do orçamento de julho a dezembro de 2015, a ANEL vedou a possibilidade de remanejamento entre projetos e o plano de ação. A justificativa apresentada no voto do diretor o relator, na época, foi de que não se poderia permitir que a aprovação de recursos públicos destinados à execução financeira de determinados programas e ou barra projetos específicos sejam alocados ou remanejados para outros dítulos do plano de ação, diversos daqueles do que a questão vinculados, mas ainda mais em decorrência de mera discursionalidade do ONS. Segundo o ONS, na reunião pública realizada no dia 25 de agosto de 2016, em fase da análise do recurso do ONS, sob o orçamento de 2016, o diretor-geral da ANEL teria orientado no sentido de que a ANEL deveria encaminhar pleitos de remanejamento, tendo manifestado que todos os pleitos seriam analisados e que não estão vedados o remanejamento desde que justificado e aceito pela ANEL. Complemento à ANEL que, em função dessa orientação, a SFF tem recebido os pleitos encaminhados pela ANEL. Entretanto, como a decisão cabe à diretoria da ANEL, esse procedimento vem demandando um tempo demasiado, impossibilitando a eficiente gestão da carteira de projeto do ONS. E, desta forma, o ONS reitera a solicitação para que esse procedimento fosse alterado para o orçamento 2017 e para o ciclo orçamentário subsequente, voltando a ficar a cargo da SFF, que é a responsável pela coordenação de acompanhamento do orçamento do ONS, a decisão inicial sobre a possibilidade ou não do remanejamento. A princípio, não vejo problema em delegar a SFF a decisão em primeira instância sobre a eventual remanejamento. Contudo, dependendo da ação, pode ser necessária a consulta às outras áreas. E, nesse sentido, considerando que se faz necessária a adequação da portaria e delegação de competências da unidade, considero pertinente determinar que o assunto seja instruído pela SFF e levado à apreciação da diretoria em reunião administrativa. Com relação à aquisição de benfeitoria, a proposta orçamentária em exame, essa rubrica é composta de bens e serviços que são alocados como investimentos e que não estão vinculados ao plano de ação, incluindo os necessários à evolução da infraestrutura ou à substituição de bens por obsolescência, bem como às benfeitorias em bens próprios ou de terceiros e, ainda, às construções necessárias à atividade. Para o orçamento de 2017, o INS prevê uma redução nominal de 22,4% em relação ao orçamento aprovado em 2016. Em comparação com a expectativa de ação atualizada em 2016, essa redução corresponde a 19,5%. Com relação à performance nacional, por intermédio da Carta 1171-100-2016, de agosto de 2016, o INS encaminhou o planejamento estratégico no período de 2017 a 2021 e o programa de performance organizacional de 2017, como relatado. A SFF demandou a manifestação das demais unidades organizacionais acerca do performance nacional e, em 23 de 11 de 2016, realizou-se reunião entre representantes do INS e da ANEL. A nota técnica 237 da SFF detalha as 18 ações estratégicas inicialmente propostas pelo INS para compor a estrutura de apuração do P.O. em 2017, explicando que foram solicitadas pela ANEL alterações em 8 dessas ações, a inclusão de duas novas e a exclusão de outras três. E, em função das mudanças, o INS encaminhou novos termos de referência das 17 ações remanescentes, que, ao final, passaram a ser apresentadas na tabela 3, preservando os seus aspectos originais. Então, na tabela 3, estão elencadas as ações estratégicas previstas na performance operacional, organizacional do INS para o período de 2017. A estrutura da apuração das metas propostas pelo INS prevê um peso de 65% para ações estratégicas e 35% remanescentes para as outras ações, como o plano de ação 15%, despesas gerenciadas 10% e metas gerenciadas 10%. Entretanto, a SFF condicionou que os ídios relevantes do plano de ação ou de despesas gerenciáveis deveriam compor as ações estratégicas, caso sejam relevantes, a ponto de ultrapassar as atividades rotineiras do INS. Assim, foi proposto com o que concordo remanejar a estrutura de apuração da performance organizacional, acima do peso de 90% para as ações estratégicas e 10% para as metas da gerência. Concluindo, de acordo com as análises efetuadas, conclui-se pela possibilidade da aprovação do orçamento do INS para o ciclo de janeiro-dezembro de 2017, no valor total de R$ 649 milhões, sendo R$ 605 milhões referente aos ídios operacionais, R$ 37,5 milhões ao plano de ação, R$ 6,5 milhões relativa à aquisição de benfeitoria, conforme está explicitado na tabela 4. Os valores apresentados nesta tabela não diferem daqueles submetidos à audiência pública apresentada na tabela 1, porém houve alteração das fontes de recurso para fazer frente ao orçamento devido à limitação do repasso às tarifas dos custos com pagamento para os administradores e a consequente majoração das contribuições associadas. Os valores finais previstos como fonte de recurso para a cobertura do orçamento do INS são apresentados na tabela 5, e aí sim, na tabela 5 nós temos a frase fonte de recurso, considerando em cargo de transmissão a fonte de recurso corresponde a R$ 621 milhões, R$ 5 milhões, a contribuições associadas R$ 19 milhões, o projeto método do Banco Mundial R$ 7 milhões e as outras receitas R$ 1,3 milhões. Diante do exposto do que consta no processo 48.500-4611-2016, dígito 98, voto pela emissão de exorção autorizativa na forma da minuta em anexo, com vista a aprovar o orçamento econômico do Operador Nacional do Sistema Elétrico para o ciclo de janeiro a dezembro de 2017, no valor de R$ 6,4 milhões, R$ 649 milhões, sendo referente a oito operacionais R$ 37,5 milhões, referente ao plano de ação R$ 6,5 milhões, referente a aquisições e esse plano de ação, aprovar o plano de ação e o programa de performance organizacional, e estabelecer que, na execução do orçamento de 2017, o INS deve observar os valores, limites e demais condições apresentadas neste voto. O voto ainda pôde determinar a SFF, que instrua um processo visando a delegação de competências para a área analisar, em primeira instância, o pleito do INS de remanejamento entre projeto de plano de ação, é o voto. Em discussão. Eu queria só perguntar como é que está aquela questão da fonte de recursos que nós estávamos. Eu fiquei numa dúvida, eu lembro que nós abrimos, nós mencionamos sobre ir diminuindo a questão do custo para o orçamento do INS via tarifa, via contribuição, e aumentando via contribuição associativa. Eu não sei como... Alguém saberia dizer? Isso está em audiência pública. A gente abriu audiência pública, porque eu acho que deve estar, se não findou, está para o fim dar o período de contribuição. Tá, não é que eu... De fato, eu não lembro como é que estava, eu lembro que nós fizemos alguma coisa. Foi aberto a audiência pública. Não, ok, é só isso. Na verdade, já tivemos algumas etapas, como foi uma evolução muito grande em relação à primeira versão que nós submetemos, nós reabrimos a audiência, aquela história. Enfim, eu sigo com aquele... Eu acho que é comum aos demais diretores, aquele encontro que esse papel do órgão regulador analisar e definir o orçamento e o ponto de corte ou de equilíbrio nessa ação, por exemplo, adentrar no ponto se o INS deve pagar ou não deve pagar, a periculosidade, eu acho que isso não é propriamente um papel que deveria ser exercido pelo órgão regulador. Até porque, como eu já disse, tem um aparente conflito aí, quer dizer, por um lado você define o orçamento, por outro você, a instituição é regulada e fiscalizada pela ANEU. Então, essa situação continua realmente, eu acho que não está com o melhor desenho. agora, esse ponto de corte aí entre essa ação de aprovar, de fiscalizar, de regular, e não... Eu acho que a gente tem que sempre estar vigilante para não adentrar até numa linha de ser quase um co-gestor, quase uma interferência na gestão. Por exemplo, eu acho que resgata aqui, eu acho que esclarece, porque na minha compreensão, isso já estava definido realmente desde o outro orçamento, que eu acho que foi o diretor Jurosa, que foi relator, é evidente que o INS pode fazer remanejamento dentro do limite orçamental, porque senão você ingesta de tal sorte que qualquer órgão da própria administração, nós mesmo, dentro de certos parâmetros, podemos fazer. E aí eu acho que ele pode, talvez, avançar para a linha de colocar um grau de liberdade que ele possa fazer, mesmo sem ter que pedir, dentro de certos limites, certo parâmetro, a partir de um certo nível de mudança, sei lá, de custeio para investimento. Estou pensando em alguma coisa mais relevante, aí poder ter que, eventualmente ter que submeter previamente a ANEL, entendeu? Tem que encontrar um ponto melhor de equilíbrio. Isso aqui nós, eu acho que estamos nos, quase que nos perdendo num nível de detalhe, de acompanhamento, e talvez a gente não esteja conseguindo fazer aquela parte mais conceitual, mais macro, que nós precisaríamos fazer. É claro que o processo de governança e essa parte da forma de custear as atividades do INS está naquele outro processo, que como já disse o diretor relator daquele processo, está aí, possivelmente, na fase final das contribuições. Eu acho que ali, talvez, a gente resolva isso de maneira mais estrutural. Mas, enfim, a questão do orçamento, eu acho que aqui está analisado e não tem muito o que fazer. O que eu estou ainda com algum incômodo é que talvez a gente devesse ter um, sei lá, um manual, uma disciplina, uma questão mais clara, para não ficar a critério do julgamento pessoal de um ou de outro, de ter um parâmetro, de limite dessas atuações. Eu fico com a sensação de que nós ainda não encontramos esse ponto de equilíbrio. Eu concordando com o diretor-geral, isso já é um assunto recorrente, esse incômodo, eu acho que essa palavra é utilizada com uma certa frequência. Eu chamaria a atenção que nós estamos hoje na última reunião extraordinária do ano, aprovando o orçamento do INS. Quando, naquelas reuniões que nós fazemos trimestramento com o INS, nós chamamos a atenção da necessidade de que esse orçamento chegue, essa proposta orçamentária chegue o mais cedo possível para que as áreas possam se derrebruçar e, consequentemente, definir, nós estávamos correndo o risco de entrar em 2017 e isso não ser aprovado por falta de informações e também pela necessidade que nós tínhamos de fazer uma avaliação nas diversas áreas da ANEL sobre a proposta orçamentária do INS. Portanto, aquela nossa observação de que essa proposta chegasse próxima de agosto, no mais tarde a setembro, ela é fundamental porque corre-se o risco de chegar no ano seguinte e não ter o orçamento aprovado. Portanto, eu registro isso aí. É fundamental, uma definição, porque realmente melhorou muito. Se nós fizermos uma avaliação da aprovação do orçamento do INS, possivelmente há cinco anos atrás, consequentemente, o nosso nível de detalhamento às informações oriundas do INS, que não eram informações fechadas, a gente precisaria de informações abertas, até porque, na medida que a gente aprova, nós somos corresponsáveis pela aprovação do orçamento do INS. E os órgãos de controle nos cobram de que, olha, como é que você aprovou um determinado valor sem ter uma justificativa e o detalhamento daquele valor. Então, cada vez mais, é importante que o INS tome consciência de qualquer valor que for colocado, seja qual for, investimento, custeio, salários, etc., que seja aberto, porque nós temos que saber o que é que nós estamos aprovando. E as áreas reportam que existem dificuldades de algumas rubricas de que as informações venham abertas e, consequentemente, fechadas. Concordamos com a questão da periculosidade. Entendemos que a periculosidade é um índice sensível. Eu conheço bem essa história, fui de apoio de operação. Por isso é que nós decidimos, como se tratava de uma questão orçamentária, previsão orçamentária, não tinha sentido, nesse momento aqui e agora, fazer qualquer alteração da proposta. até porque nós iríamos, em determinado momento, na minha avaliação, criar um tumulto desnecessário. O importante é que seja feito, concluído esse processo. Esse processo será analisado não só pelas nossas áreas técnicas, mas também pelo Ministério Público. E aí, sim, nós vamos ter uma posição oficial, porque a periculosidade, ela se justifica quando se trabalha numa área de risco e desenvolve uma atividade de risco. Quer dizer, tem que ter essas duas condições. Eu posso adentrar numa área de risco, mas não desenvolver a atividade de risco. Ou, ao mesmo tempo, eu posso adentrar numa área de risco com uma determinada intermitência. Então, tudo isso, eu entendo, vai ser considerado nesse processo e, consequentemente, se, por acaso, amanhã, nós chegarmos à conclusão de que determinado profissional não justifica o pagamento da periculosidade, evidentemente, existe uma presença na metade, mas não vai. O contrário, se a gente hoje já decide por um corte, nós estaríamos antecipando uma decisão que ainda não foi detidamente analisada num processo específico. Achei a posição da área com relação à questão da remuneração dos administradores importante, que ele deu uma salização com relação ao reajuste se dará mediante a inflação prevista e, evidentemente, qualquer valor acima, tranquilo. o Conselho de Administração poderá buscar esse recurso via participação dos associados. Agora, um item importante que eu acho que é fundamental, uma coisa é aprovar o orçamento. E aí é uma discussão que nós vamos ter internamente com as áreas de fiscalização. Nós precisamos, infelizmente, é um custo de uma meia hora e tempo para que a gente estabeleça uma estratégia de fiscalização do INES. até porque, como tem itens específicos, eu tenho um item de TI, que aí a nossa área de TI não está suficientemente preparada para identificar se aquela aplicação foi correta ou não. Nós temos as questões financeiras, então, as nossas áreas não estão vocacionadas para fazer uma fiscalização específica. Então, a gente precisa depois, terminada o início de 2017, estabelecer uma estratégia de como é que nós vamos proceder à fiscalização do INES, até porque, a qualquer momento que nós fomos consultados, indagados, questionados ou cobrados pelo Zé de Controle, nós tínhamos informações específicas de como é que está sendo feito o orçamento, como é que ele está sendo implementado e, principalmente, como é que está sendo fiscalizado pelas nossas áreas. Portanto, são essas observações que eu faço em relação ao orçamento do INES. Luiz, só mais um comentário nessa linha que você abordou aí e essa é a questão que eu acho que ainda tem esse espaço de aperfeiçoamento. Quando falamos em aprovar limite orçamentário, eu não estou adentrando na gestão se ele deve gerir do jeito a ser responsabilidade dele. Então, quando nós falamos, olha, estamos colocando um limite orçamentário, vamos imaginar que comporta periculosidade. eu não estou legitimando o pagamento da periculosidade. Não deve ser assim entendido. Orçamento é limite. Agora, é evidente que ele é o responsável por fazer a gestão do orçamento, como, aliás, acontece com todo. Todos nós que temos essa prática, digamos assim, de ter que se sujeitar um orçamento aprovado por alguém, no nosso caso, nós temos orçamento aprovado, proposto aí pelo Poder Executivo, aprovado pelo Legislativo, e a partir daí nós temos um teto de gasto. Agora, é evidente que todo o nosso gasto tem que responder a toda boa gestão, toda boa governança, toda a legalidade do gasto, até porque o INES, nesse particular, se assemelha muito à situação nossa, é um recurso público, arrecadado via tarifa. Então, o que eu quero, também concordando com você, que, de fato, compreendo que não é na discussão do orçamento, que eu devo adentrar no mérito, se deve pagar tal coisa ou tal coisa. Eu devo admitir um teto e aí a prestação de conta, a fiscalização da boa gestão desse recurso é outra coisa, tá certo? e eu acho que, talvez até coubesse, não sei se talvez tenha me escapado suficientemente claro, talvez enfatizar isso na própria periculosidade, porque, como você falou, eu aqui não tenho a menor condição de dizer se é correto, se é adequado o pagamento da periculosidade para um conjunto de empregados herésticos, eu não sei quem que se submete a essa situação que você colocou, quem não se submete, isso é ele com uma perícia que tem que fazer. Então, deixar assim, talvez mais claro que o fato de estar para esses outros itens, aprovando um teto, um limite orçamentário, é apenas para dizer, olha, você não pode passar desse limite, até esse limite você pode até gastar, pressupõe que se gaste dentro da boa prática de gestão desse recurso com as responsabilidades de quem é o gestor do recurso, eu não sou o gestor do recurso, isso, eu acho que é isso que eu estava dizendo, que talvez a gente não tenha conseguido ainda encontrar o ponto correto, digamos assim, dessa separação de papéis do momento de fazer, o instrumento que deve fazer, o orçamento, a prestação de conta, a fiscalização. Mas, eu acho que essa forma como você desenvolveu no caso particular, por exemplo, da periculosidade, eu acho que está correto, eu acho que só eu sugiro só talvez enfatizar esse ponto assim, que isso não significa que estamos aqui concordando com o pagamento, eu não tenho como emitir uma opinião sobre isso. Ok? É uma invotação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator, eu proclamo e proclamo que a Direito e decidiu pela missão de resolução autorizativa que aprova o orçamento econômico do ONS para o ciclo de janeiro a dezembro de 2017, no valor total de 649 milhões e 129 mil reais, sendo 605 milhões de reais referentes aos itens operacionais, 37 milhões e 502 mil reais referente ao plano de ação e 6 milhões e 561 mil reais referente a aquisições de ibenfeitorias, também aprovar o plano de ação 2017 e o programa de performance organizacional 2017 e estabelecer que na execução do orçamento de 2017, o ONS deve observar os valores, limite e demais condições apresentadas no voto do relator. Decidiu ainda por determinar a SFF que instrua processo, isso aqui evidentemente no âmbito da reunião administrativa, visando a delegação de competência para a área analisar em primeira instância o pleito do ONS de remanejamento entre os projetos do plano de ação. Próximo item.